Amigos da Fama, Rádio e Televisão de Vila Nova de Famalicão, sejam bem-vindos nesta manhã de domingo. Estamos presentes na freguesia de Castelões, onde vamos assistir à cerimónia de inauguração e bênção das obras de ampliação e requalificação do cemitério desta freguesia. Ora, há pouco decorreu a missa deste domingo, às oito e meia, como normalmente acontece, e agora vamos ter então e vamos acompanhar esta cerimónia em direto na Fama TV. Esta cerimónia que conta com a participação do Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Paulo Cunha, ainda com o Vereador das Freguesias, Mário Passos, e também, naturalmente, o Presidente da Junta, Francisco Sá, e com o Padre Carlos Barbosa, o padre da freguesia. Vamos então ouvir também um tema que está a ser aqui interpretado e daqui a pouco vamos ter então a cerimónia oficial desta inauguração. Bom dia a todos, desejo as boas-vindas à freguesia de Castelões e esperamos que tenham apreciado este momento musical proporcionado por Pedro Fernandes e Suzana Silva. De seguida, o Reverendíssimo Sr. Padre José Carlos Barbosa vai proceder à bênção do novo cemitério da freguesia de Castelões. Irmãos caríssimos movidos pelo sentimento de piedade cristã, aqui nos reunimos para a bênção deste cemitério, onde repousarão os corpos dos nossos irmãos até que amanheça o dia glorioso do Senhor. Neste lugar de descanso, destinado aos corpos ou às cinzas dos irmãos defuntos, levantemos os olhos para a cidade cemitério e contemplemos a Cristo que por nós morreu e ressuscitou, de modo que, esperando com amor a sua vinda, sejamos por ele recebidos na Santa Ressurreição. Deus, fonte de misericórdia e de toda a consolação, pela vossa justiça e desjustiça, este que os corpos mortais, todos da terra, à terra voltassem. Mas, pela vossa misericórdia, converteste esta sentença em depunho do vosso amor. Abraão, pai dos crentes, providenciaste uma sepultura na terra prometida. Exaltaste a piedade de Tobias ao cuidado de dar sepultura aos seus irmãos. Quiseste que o vosso Filho Unigénito fosse sepultado num sepulcro novo, do qual havia de ressuscitar e dar-nos o penhor da ressurreição futura. Nós vos pedimos, Senhor, que este cemitério, destinado à inumação dos corpos, ou às cinzas da cremação, colocado à sombra da cruz redentora, se converta pelo poder da vossa bênção, em lugar de repouso e de esperança. Aqui descansem em paz os corpos dos defuntos, até que ressuscitem para a imortalidade, por ocasião da vinda gloriosa do vosso Filho. Aqui se elevem as almas dos vivos, à esperança da vida eterna. Daqui subam até vós as orações dos fiéis, como sufragio por aqueles que adormeceram em Cristo, e louvor perene à vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou agora, aqui com o Senhor Salgado, dar, fazer uma expressão de água nos quatro cantos deste novo espaço. Vamos fazer aqui. Neste momento o Padre Carlos Barbosa procede, então, à bênção dos quatro cantos deste espaço, que está a ser hoje inaugurado. Daqui a pouco teremos também, então, o discurso, tanto do Presidente da Junta de Frequesia, Francisco Sá, como do Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Paulo Cunha. Naturalmente, esta é uma obra que era há muito esperada nesta freguesia, há cerca de doze anos que se esperava que isto acontecesse, e esta realidade é uma realidade que está, então, hoje no terreno. Como eu lhe disse, então, uma obra há muito ansiada. Vamos, então, assistindo a este momento da bênção. Bom. Esta foi uma intervenção que implicou um montante global de perto de 87 mil euros, hoje, para além da ampliação, foram ainda realizados diversos melhoramentos, como a criação de acessos, construção de casas de banho e de muros de suporte, colocação de gradeamentos e pinturas, e procedeu-se, então, precisamente neste momento, à bênção do local. Vamos agora continuar a colocação de uma coroa de flores como símbolo de respeito que todos nós temos por quem está aqui sepultado, e também um símbolo de mantermos vivas as memórias das pessoas que aqui temos. Eu peço o favor ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Junta Francisco Sá, ao Sr. Vereador Dr. Mário Passos e ao Sr. Presidente da Assembleia Freguesia José Luís, o favor de se dirigirem e procederem, então, à colocação da nossa coroa de flores. Acesse o favor ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Sr. Vereador Dr. Mário Passos e ao Sr. Vereador Dr. Mário Passos e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, para nos endereçar umas pequenas palavras. Obrigada por me convidar. De facto, a inauguração do cemitério é sempre um momento importante. Estes dias até fizemos um pouco de humor com isto, lembrando uma novela que houve, que era o prefeito de Sucupira, que queria inaugurar o cemitério, e não tinha morto, não havia ninguém que morresse, e ele andava a preparar a marcha fúnebre e tudo, e até estimulava lá uma pessoa para que tinha, pronto, uma dificilidade, às vezes atirava da torre da igreja para... Essa história foi interessante, mas de facto nós não precisámos de corpo a inaugurar o cemitério. E este espaço acho que vai permitir também aqui na nossa freguesia morrermos em paz, sabemos que temos espaço que nos acolhe. E o cemitério vem de uma palavra grega, que é dizer lugar onde dormimos. E é este o lugar onde muitos de nós vão dormir, vão dormir na esperança, a esperança cristal, que é a esperança da ressurreição, a esperança da imortalidade. De facto, nós somos muito mais do que biologia, e portanto é nessa dimensão que o cemitério também é o lugar desse mistério do encontro com Deus definitivo. Portanto, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agora, se me permitem, eu vou aposentar-me porque tenho a missa emposada e desejo a todos um bom domingo. Muito obrigada. As palavras do Paroco da Freguesia, o Padre José Carlos Barbosa, também naturalmente referindo-se a esta inauguração. E agora vamos ter as palavras de Francisco Zé, o Presidente da Junta de Freguesia de Castelões. Vou retirar, porque senão só os óculos não consigo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alfa-Americana, Dr. Paulo Cunha. Excelentíssimo Sr. Vereador de Polor das Freguesias, Dr. Mário Passos. Excelentíssimo Sr. José Luís Araújo, Presidente da Assembleia de Freguesia de Castelões. Reverendo para a Dr. José Carlos Barbosa. Excelentíssimos Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, caros colegas presentes junto aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Arquiteto Pedro Brandão, técnico superior da Câmara Municipal. Excelentíssimo Sr. representante da empresa José Mendes Oliveira, caros convidados. Excelentíssimos Srs. representantes das instituições, associações, organismos e empresas da Freguesia de Castelões. Excelentíssimos membros da comunicação social. Caros jovens, minhas senhoras e meus senhores. Não posso deixar de iniciar esta minha intervenção com um agradecimento ao Sr. António Carvalho Lopes pela cedência deste terreno. Sem dúvida que foi uma mais-valia para a nossa Freguesia. Pois, foi possível construir esta obra e ao mesmo tempo a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal não tiveram qualquer custo com a aquisição deste terreno. Enalteço este grande gasto de solidariedade e, em nome de todos os castelonenses, o meu grande obrigado. A Câmara Municipal de Vila Nova Amalicão quer demonstrar a minha satisfação com todo o apoio que foi dado desde o início da construção desta obra. Nunca sequer esteve em causa o não apoiar. Sentiram juntamente connosco a grande necessidade da sua realização, pois, no antigo cemitério, estávamos a ficar sem espaço. Confirmei na prática que temos um Presidente de Câmara atento, sensível e focado em melhorar a vida das nossas gentes, tentando sempre combatar as necessidades existentes. Sr. Presidente, a população de Castelões é grata e, por isso, não esquecerá o apoio que a Câmara Municipal tem disponibilizado para a sua Freguesia. Mas, temos mais necessidades. Como já tive a oportunidade de as referir a Vossa Excelência, nunca nos podemos dar por satisfeitos com o que está feito, apesar de que não seja a qualidade das nossas gentes, pois, como bem sabe, é o grau de insatisfação que define a nossa capacidade de realização. E nós queremos realizar mais e, para isso, permita-nos que usemos também pedir mais à Câmara Municipal. Acreditamos que não deixará de registrar as nossas preocupações. Temos a certeza de que tudo irá fazer para nos ajudar a resolver os problemas mais prementes. Não menos importante, foi também o papel do Sr. Vereador de Pelouro das Freguesias, o Dr. Mário Passos, que sempre adotou uma postura colaborativa e atenta que foi determinante para que tudo corresse como previsto. O nosso muito obrigado também. Sentimos da parte de ambos respeito e vontade de fazer e é isso, e isso é para nós um motivo de orgulho. A população de Castelões agradece. Obrigado uma vez mais. Também não posso deixar de mencionar o profissionalismo e disponibilidade do Sr. Arquiteto, Pedro Brandão, autor deste projeto. Foi com a partilha e troca de ideias que conseguimos melhorar a cada dia a execução deste projeto. Foi uma pessoa presente e responsável. Obrigado também da nossa parte. A empresa José Mendes Oliveira destaca o profissionalismo e o empenho para que tudo fosse executado da melhor forma, sempre atentos e colaborativos na resolução das mais diversas situações que foram surgindo no decorrer da obra. Uma palavra também da pereço para o meu antecessor, Presidente Júnior, Dr. Bruno Campos, que teve um papel importante em todo este processo do alegramento do cemitério, quando o mandato dele anterior. Hoje posso dizer com grande alegria que temos um espaço que reúne as condições para que possamos nos despedir dos nossos entes queridos com dignidade, dando por isso mais conforto a todas as famílias, pois sabemos que todos um dia vamos passar por isso e é tão importante sentir este respeito por quem parte. Esta obra que acabámos de vencer e inaugurar teve um custo superior a 90 mil euros, quase todo ele com participado pela Câmara Municipal. Temos neste momento um espaço para 60 campas, 7 capelas, 80 capitões, além das casas de banho que eram uma das reivindicações dos utilizadores deste espaço. Mas apesar de tudo isto, temos consciência que ainda persiste a necessidade de algumas obras que as iremos realizar mediante as nossas disponibilidades financeiras, nomeadamente as obras de beneficiação do antigo cemitério, que é urgente ser intervencionado. Neste sentido, aproveito para deixar um repto à Câmara Municipal, para que esta necessidade premente, e esperemos continuar com o apoio para que possamos encerrar este projeto de forma completa e mais harmoniosa em termos arquitetónicos. Termino com um grande agradecimento a todos os intervinientes nesta obra. Arrisco a dizer que fizemos um bom trabalho de equipa. Juntos continuaremos a afirmar castelões, a sua identidade e valores para uma terra cada vez mais próspera. O meu muito obrigado a todos pela vossa presença. Prosseguindo a nossa cerimónia, vai usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Cunha. Muito bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente de Junta, Sr. Vereador, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, mais autarcas aqui presentes, as associações, as confrarias, caras e caros castelunenses. É um privilégio estar num momento tão importante como este, aqui convosco, como disse e banho o Sr. Presidente de Junta, no final de um percurso que foi demorado, foi difícil, por força de muitas circunstâncias que afetaram a execução deste projeto. Quero, secundando, deixar uma palavra de agradecimento a quem colaborou e tudo fez para que chegássemos até aqui, desde o proprietário, que de uma forma graciosa cedeu o terreno à comunidade, a quem, unindo esforços, criou condições para que neste terreno pudéssemos edificar este cemitério. Estamos a falar de um espaço que é conhecido como a última morada, é um espaço onde nós queremos confrontar-nos e conhecer e conviver com aqueles que nos deixaram, e por isso a dignidade, a qualidade do espaço são, obviamente, para nós muito relevantes. É por isso que a Câmara Municipal, em Casteloões e noutras comunidades, procura sempre criar as melhores condições para que este último momento das nossas vidas possa ser cumprido com o cuidado, com o rigor que são devidos. Temos uma enorme estima por todas as famílias e por todos os membros de todas as famílias que partem, que nos deixam. Queremos que essa partida seja com as tais condições que há pouco referia, mas queremos também que aqueles que cá fiquem possam, no contexto do cemitério, ao longo das suas vidas, ter aquele convívio que seja o mais acertado para todos. Na Câmara Municipal, nós temos uma preocupação desde o nascimento até a morte. Tanto é importante para nós criar condições para que possamos nascer com os cuidados devidos, como também para que a partida seja nessas mesmas condições. É por isso que temos feito um assinalável investimento ao nível da expansão dos nossos espaços cemiteriais. Os nossos cemitérios merecem, da parte da Câmara Municipal, um cuidado acrescido, porque, repito, é com esta nobreza, com esta qualidade que o espaço aqui hoje reúne, que nós queremos que todos os equipamentos cemiteriais tenham no Conselho de Famolicão. E por isso, Sr. Presidente de Junta, saúdo a si, em concreto, pela forma como sempre persistiu nesta necessidade. É bom saber, da parte da Autarcas Freguesia e Castelões, devem-se um excelente isento, que existe este cuidado naquilo que é mais importante para as populações. Eu acho que nós, Autarcas, quer na Câmara Municipal, quer nas Juntas Freguesia, devemos interpretar, interpretar bem, de preferência, aquilo que é a vontade, aquilo que são os desejos, aquilo que é mais importante para uma comunidade. E o Sr. Presidente de Junta, sempre junto da Câmara Municipal, evidenciou o quão importante era para esta comunidade que esta concretização fosse lograda. Pois bem, cá estamos a evidenciar uma conquista, um resultado. Mas, como ele disse bem, sempre que atingimos uma meta, há outra meta que se coloca diante de nós. Pois bem, caro Presidente, caro Francisco Sá, estou seguro que a continuidade, um espírito de colaboração, de entreajuda, um compromisso a favor da comunidade, é o percurso, o caminho certo, para que muitas outras realizações possam acontecer aqui em Castelões. Agradeço ao Sr. Presidente de Junta, o espírito colaborante, o espírito de serviço à comunidade que sempre presidiu nesta iniciativa e a muitas outras que estão em curso, e estarão em curso em Castelões. e renove o agradecimento a todos, pleno de entreajuda no sucesso desta realização. A todos, muito obrigado e um bom domingo. Muito obrigado a todos pela vossa presença e a todos um ótimo domingo. Está assim terminada esta sede. Inauguração e de bênção das obras de requalificação daqui do espaço, deste espaço de cemitério de Castelões. Agora, faz-se-á uma visita por estas obras e pela estrutura e toda a que foi aqui construída, as casas de banho. Temos, então, essa visita a ser programada. E, portanto, desta forma também vamos dando por finalizado aqui este direto da freguesia de Castelões. Desejando a todos um bom resto de domingo. Naturalmente, acompanhe a Fama TV, porque nós vamos acompanhar outras iniciativas e vamos levar até si, que está desse lado, tudo o que vai acontecendo no Conselho. Bom dia, muito obrigado. Tchau.